Oi, oi, gente. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, mais um vídeo de looks da semana, looks reais. Espero que vocês gostem. Primeiro look de hoje. Primeiro look da semana é esse aqui, tá? Blusinha de polêmica da Renner, tá? Essa blusinha verde, um verde mais em torno de escuro. Aí combinei com essa calça, que é essa calça lá da Zara, que é ela 100% linha. Eu sempre falo a vocês. E esse cintinho é de uma outra peça, mas também a Zara. Só falta uma bolsinha que eu deixei ali, mas pra vocês verem aí. Vou deixar a foto pra vocês verem com a bolsinha. Então, um look simples, tá? Pra vir gravar vídeo, mas um look que serve pra trabalho, se você trabalha num lugar menos formal, que não precisa estar de social completo, né? Então, é um look bem prático aí pra você ver. Você pode estar substituindo pelos acessórios, os calçados, né? O tipo de blusa, com o estilo da calça e montar seus looks básicos aí pro dia a dia. Então, uma inspiração aí pra vocês. Até o próximo dia. Oi, oi, gente. Mais um dia de looks da semana aqui pra vocês. E o lookinho de hoje super básico. Essa termoguinha alfrataria e esse coleta. Eles não são conjuntos, tá? Não são do mesmo tecido, mas, ó, imperceptível, tá? Fiz o meu conjuntinho aqui. Ambos são Zara, peças mais antigas. Não sei se ainda tem. Se tiver, esse short volta outra. Uma hora ou outra, ele sempre volta, tá? A sandalinha é aquela papetezinha marrom também, lá da Zara. E essa bolsa também. Essa tem na coleção atual. E a papete teve até reposição, eu acho, lá no site da Zara. Detalhe pra vocês. Eu acho que não tinha mostrado ainda esse brinco, gente. Eu não sou muito dos brincos grandes. Mas eu achei esse brinco tão lindo. É esse estilo que tá se usando bastante agora. Tem com a gota. Lá da Rey, né? R$29,90, tá? E dá um efeito super bonito, né? No look. Então, lookinho completo aí pra vocês hoje. Oi, oi, gente. Mais um dia de looks da semana aqui pra vocês. E confesso que o look hoje tá assim, sabe? Peguei a primeira coisa que vi. Aquela calça lá da Zara, de cois deslocado. Esse tricôzinho também. Tá meio sem inspiração hoje. Tem dias que é assim, né? Mas mesmo assim, eu vim aqui e mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que aí, por aí também é assim. Tem dias que a gente nem sabe o que vestir. Tem um monte de coisa, mas não sabe o que combinar com o quê. Então, acessórios todos no caramelo. Só a sandalinha dourada. Tudo coisinha antiga, tá? Mas esse tricôzinho tem um bem parecido lá na Seat. Inclusive eu tenho também, só que ele é o preto. E o look de hoje foi esse. Espero que sirva ao menos de inspiração pra vocês, tá? Não entregando um look assim muito criativo. Muito, assim, atual. Mas é isso que temos pra hoje. Pra vocês verem que a realidade é unânime. Tanto pra aí como pra cá. Também tem uns dias que a gente tá meio sem inspiração. Então, lookinho completo. E até o próximo dia. Foi hoje, gente. Mais um dia de looks da semana aqui pra vocês. E o look de hoje é esse aqui, ó. Jeans, camisa e um saltinho, tá? Um look bem básico aqui. Que tranquilamente você pode tá transformando aí. Reproduzindo aí na sua casa. Pra trabalho, pro dia a dia. Pra correria de dia a dia. Até pro final de semana, tá? Esse jeans e essa camisa são lá da Zara. Na verdade, tudo aqui é a Zara. Só que são coisas mais antigas, tá? A sandália é bem antiga. Só a bolsa que ainda tem lá na coleção atual. E essa camisa também. E o jeans é meio antigo. Mas são peças que você consegue achar. Mas são peças que você consegue achar em qualquer outra loja de apartamento. Uma camisaria e um bom jeans, tá? Então, lookinho completo aí pra vocês. Me digam o que vocês acharam. Oi, oi, gente. Mais um dia de looks da semana aqui pra vocês. E hoje eu tô com um lookinho bem despojado. Com carinha de final de semana. Em plena segunda-feira. Pra vir fazer provador de uma forma mais confortável, tá? Eu coloquei esse lookinho aqui. Que é aquele combo. Que eu acho que praticamente todo mundo tem no guarda-roupa. Que é uma camisa. Essa é em viscolinho lá da C&A, tá? No azul marinho. Linda essa camisa. Ela tá esgotada já faz um tempo. Foi um conjunto que eu comprei. Junto com uma calça soltinha wide leg. E combinei com esse shortinho alfaiataria. No branco. Que esse é lá da Zara, tá? Mas que na C&A tem muito parecido. Aqui na René também. Então, acessórios são Zara também. Então, esse é o look aí. Você pode tá fazendo adaptações. Se fosse aqui no lugar do short, uma calça alfaiataria. Já seria já um look de trabalho, né? Alterando só o calçado. Então, às vezes a gente tem uma peça. E diz assim, ah, essa peça aqui é só pra trabalhar. Mas, não é bem assim, né? Hoje em dia, a alfaiataria tá tão incluída dentro do nosso dia a dia. Que a gente pode usar as roupas de trabalho também. De uma forma mais leve. De uma forma mais casual. Então, mais uma sugestão de lookinho aí pra vocês. Me digam o que vocês acharam do look de hoje. Até o próximo dia. Oi, oi, gente. Mais um dia de looks da semana aqui pra vocês. E o look de hoje é esse aqui. Saia de oncinha, né? Que a gente tá se vendo muito oncinha. Como é normal, todo outono e inverno. Mas esse ano, né? Tá uma... Mas esse ano tá especial. Com as oncinhas. As pessoas estão aderindo mais. E você já sabe que essa saia é a minha antiga. Então, coloquei ela pra jogo. Coloquei ela aqui uma camisa. E, gente. Eu tô com uma papete. Porque é a forma mais confortável que eu gosto de usar. Mas você poderia tá com um saltinho pequeno. E esse look até ser um look pra trabalho, tá? Não necessariamente só pra o casual, não. Aí, coloquei uma bolsinha aqui no caramelo pra conectar. Esse marrom falou muito, né? O marrom da camisa conversou bem aqui com a saia. E achei que ficou um look super legal. Eu me senti bem. Tô bem confortável. E gostei bastante. Me digam aí o que vocês acharam do look de hoje. Então, essa saia é Renner. Antiga, tá? Mas lá na CA tem uma saia bem parecida, né? E calças também. Aqui na Renner também chegou. Muitas peças. Chegou até um sapato aqui na Renner. Bem legal. Lá na CA também tem. Então, assim. Se você não quer investir em uma peça de roupa. Os acessórios também são uma ótima opção pra você incluir. Um ponto de oncinha aí nos seus looks. Essa camisa é Zara. E os acessórios são Zara, tá? Então, o lookinho completo. E me digam o que vocês acharam do look de hoje. Até o próximo dia. Meninas, e pra finalizar a semana de looks da semana aqui pra vocês. Mais um look, gente, básico. Que é o que eu tenho feito ultimamente, tá? São looks básicos mesmo. Prometo me dedicar mais. Mas eu quis trazer essa semana. Mesmo não sendo assim tão inspiradora. Pra que vocês possam perceber, né? Que isso acontece em todos os lugares. A gente não tá sempre inspirado, tá? Camisa de linha. Essa camisa é lá da Zara. Essa basiquinha, ó. Basiquinha de algodão. Aquele caneladinho, tá? Nada de mais, ó. E calça afetaria. Que é aquela lá da Zara mais wide leg. Com o coizinho mais lateralizado, tá? E bolsinha. E papete. Também é lá da Zara. Um look que você facilmente consegue reproduzir aí na sua casa, tá? Camisaria. Coloquei ela por fora. Assim como se fosse uma terceira peça. Deu a forma mais espojada. Que é o que eu mais uso ultimamente. Mas você pode estar deflando aí ao seu rosto. Colocando ela por dentro. Em sacadinha. Com um cinto fino. E dando outra carinha. Colocando um saltinho também, tá? Me conta o que vocês acharam dos looks da semana. Mesmo sendo básicos. Mas eu acho que ajuda aí na inspiração, né? Me conta o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.